Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson, é, olha aí, estamos hoje, finalmente, olha, vai chover carne e verde, vai chover gelo, vai chover tudo hoje, com o vídeo do Embraer, cara, já estou devendo isso para vocês que tem mais de três meses, é porque tinha o lançamento do 9.5, pô, eu estou já lá esperando, vai vir, vai vir, vai vir, e não veio, aí eu falei, não, vou esperar, vou esperar, vou esperar, mais um pouquinho, mais um pouquinho, bem, esperei, e tá aí, eu tive, obviamente, que fazer, né, dar uma olhadinha na documentação e tudo mais para poder estar me adaptando e fazer um vídeo de qualidade para vocês, tá, pessoal? Então, estamos aqui em Curitiba, tá, eu estou com o World Traffic 3, tá, 3, né, na verdade, tá aí, bonitinho, ó, tem uns tans aí, olha, é, galera, tem um gol lá atrás, tá bem bacana, tá bem bacana, bem, o nosso voo hoje, a gente vai sair daqui de Curitiba, tá, ou de, é, de Curitiba, exatamente, nossa, ele tá falando confusão danada, até Congonhas, São Paulo. E vocês podem reparar aqui uma coisa muito interessante, ó, o que que é isso? O que que é isso aqui, Anderson? A roda pifou? Pois é, pessoal, olha, eu tentei procurar na internet se isso é verídico ou não, mas eu creio que seja, tá, isso é porque o avião tá cold and dark, completamente cold and dark, tá, e realmente, cara, essa aeronave, ela simula muito bem as condições de voo do Embraer, Então eu creio que realmente isso seja verídico da roda ficar assim quando ele tá extremamente desligado. Então a gente vai fazer o primeiro procedimento que é justamente aqui, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, na câmera 5 a gente já tá com a GPU conectada, tá, eu vou abrir aqui a portinha aqui já pra começar toda a brincadeira, tá, o gate também tá conectado aqui, o finger, né, como vocês queiram chamar. Bem, primeira coisa que a gente vai fazer é apertar aqui a GPU, tá, pessoal, beleza, depois as baterias, tá, o scan flow é dessa parte assim, né, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, beleza, show de bola, temos a bateria aqui, em alguns segundinhos vamos ter aqui o nosso painel, tá, nossas telas, tela 1, 2, 3, 4, 5, então aqui a gente já contaria 5 segundos, tá, Eu apertei tarde, mas 5 segundos sem erros, é o nosso checklist, tá, pessoal, aqui foi porque eu apertei tarde. Uma vez que a gente tem aí, sem esses erros, a gente aperta o cauchão aqui, olha só, começou a chover, pessoal. Que loucura, hein, que loucura, esse Noah tá muito louco, agora o FPS cai mesmo. Bem, o que acontece, pessoal, esse avião, ele funciona da seguinte maneira, conforme você vai ligando sistemas, ele vai carregando sistemas, então você pode sentir realmente uma perca de FPS pra máquinas, por exemplo, como a minha, tá, a minha máquina não é uma máquina boa, Eu não tenho tanto processador, porque ele faz muito cálculo matemático, faz muito operações de física e um monte de coisa, então realmente é uma aeronave que, não ela não é pesada de maneira alguma, Mas é uma aeronave que ela requer muito processamento do computador, mais processamento do que qualquer outra coisa, tá, ok? Estamos aqui nessa tela, já podemos aqui fazer os testes de incêndio, tá, primeiro a gente conta 6 luzes vermelhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Depois contamos aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito, ok? E teria o 4 aqui, mas não está sendo simulado isso, tá, é 6, 5, 4, a sequência. Uma vez que a gente faz isso, a gente testa aqui as luzes de emergência, se elas estão aqui mostrando que estão erradas, ou seja, tá ligada, beleza, tá, esse beep é normal, vamos deixar na posição armed. E agora sim, stair off. Uma vez que a gente aperta aqui o stair off, vou tentar fazer rápido a transição pra vocês verem. Olha lá a rodinha, ela já endireitou, tá vendo? Justamente isso, então você praticamente liga o steering, né, o steering, o steering, que nem que é. Bem, aqui já temos o alinhamento inercial feito na aeronave, por isso que ela acende depois, ok? Já podemos também ligar a nossa APU, tá, eu vou ligar antes o NaviLights, TerryLights, ok? No Smoking e FastenBelt. TerryLights serve pra justamente você não ser incomodado na cabine, ok? Enquanto você faz os seus procedimentos. Segundo o manual aqui, tá pessoal? Beleza? Pra operar essa aeronave, você precisa ter aberto aí um PDF que vem junto a ela, chamado SSJetQRH, tá ok? O QRH, justamente que a gente vai ver pesos, referências, trims, velocidades e tudo mais, ok? Aqui já tá tudo no esquema, já fizemos o teste de fogo, vamos ligar a nossa APU agora, dar um start nela. A gente pode acompanhar nessa tela aqui. A APU, então até no sistema elétrico também, se você quiser. E reparem só, pessoal, que uma vez que a gente tenha aí um fator, né, um positivo aqui, né, ou seja, 98, 99, 100, quando ela estiver disponível, essa parte aqui do sistema elétrico vai, olha só, tá chegando lá, já temos a APU. Beleza? Então a APU funcionando, já tá energizando o avião, então a gente pode desligar a GPU. Como é que você faz isso? Aperta o PTT aqui, é uma tecla de atalho para exatamente isso aqui. Você pode apertar aqui, ou pode apertar o PTT. Reparem só que quando eu aperto o PTT, essa informação aqui, ela vai ser apagada, tá vendo? Muito maneiro, né, pessoal? A verdade é essa, né? Tem várias teclinhas de atalho, eu vou mostrar para vocês elas hoje, ok? Bem, temos aqui a tecla F8 também. O que a tecla F8 faz? Quando você pressiona F8, você abre justamente o teu MCDU, tá aqui, tá bem, pessoal? Se você clica nessa, nesse box aqui, você ativa automaticamente o teu teclado, tá? Você pode fazer o input de dados pelo teclado. Bem, pessoal, então vamos aqui ao que interessa. Vamos aqui na página de opção 2, tá? E vamos preencher o meu payload e justamente o meu combustível, tá? Para ver isso, obviamente, eu gero lá no Simbrief toda a informação que eu necessito, tá? Vamos lá, cadê você? Eu tenho ela aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, tá aqui, olha. Nosso payload é de 9.9, a gente está com 6.3 aqui, então a gente vai clicando até chegar. Isso aí, show de bola. E combustível a gente tem 4.2, 4.2, então seriam 2.1 em cada um, então quer dizer, não tem aqui. Então vamos tirar esse magenta daqui e vamos entrar aqui o 4.2, 42, tá vendo, pessoal? E uma vez que a gente vai fazer isso, a gente vai incrementar combustível. Então a gente clica aqui em fuel, tá? Automaticamente ele abastece. E se for ao contrário, de fuel, aqui você tira o combustível em excesso da aeronave, tá ok? Olha aí, já quase abastecendo a aeronave toda, 2.100 em cada tanque, ok? Vamos lá, o Embraer só tem dois tanques, está aí já. 13% de mark, tá pessoal? E esse valor aqui é super importante a gente ter em mente, 13% mark, tá? Para a gente justamente fazer aí alguns cálculos. Beleza, pessoal? Show de bola? Está fácil, não está? Então beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora aqui no meu MCDU, o que eu faço? Eu clico aqui em Flight Plan, beleza? Vou ver aqui o meu ERAC. O meu ERAC está atualizado, tá pessoal? Por mais que a informação esteja velha, ele está atualizado. Eu vou aqui em posição inicial. Isso, vou carregar aqui o do aeroporto, Serra Bravo, Charlie Tango, Halfway Point, ok? Vou dar um RTE aqui. E agora sim, colocar o Serra Bravo, Charlie Tango, para o Serra Bravo, Serra Papa, beleza? Então vamos fazer aqui Afonso Pena com Goiás, beleza? Não preciso mais preencher nada. Aqui eu vou botar o número do voo, que é o azul 50225022. Isso é um número fictício, está inventado por mim, beleza? Esse aqui é o Papapapa, Serra, Serra Golf. Enfim, e vamos ativá-lo. Para quê? Justamente aqui a gente já começa a ver esse plano aparecer. Ele já treça uma linha reta, tá? Por enquanto não tem outros cursos, não tem nada. Mas vamos focar aqui. Uma vez que eu faço isso, o que eu faço? Eu clico aqui em Next, vou lá no meu Seabrief novamente. Olha a nossa rota aqui, vamos sair da pista 33, vamos para Iusun. Olha lá, Iusun. Logo após, vamos DCT Negos, tá? Então a gente vai direto para Negos, tá? Vamos colocar aqui Negos. Isso, está aqui. DCT, está vendo, pessoal? E depois aqui a nossa Seed Star. Não tem problema. O que a gente vai fazer aqui? Na Iusun 1, é a nossa Seed, né? Beleza? A gente vai vir aqui e vai clicar em Nav, beleza? Uma vez que a gente clica em Nav, a gente vem aqui em Departure. Isso, vamos selecionar aqui a 33. Isso, e aí sim, a Iusun 1, com transição em Insul. Ok? Iusun, perdão. Activate. Beleza, já está lá, bonitinho. Vamos clicar novamente em Nav. E vamos agora selecionar a nossa Arrival. Nossa Arrival aqui, deixa eu voltar lá para ver. É a Voodby Uno Bravo. Voodby Uno Bravo, pista 35L. Então vamos lá procurar a Voodby Uno Bravo. Isso, ILS, pista 35L. Tá ok, pessoal? Eu não vou mais mexer em nada aqui, não. Eu posso até botar a Isovo aqui, mas eu não vou fazer isso, não, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Vou ativar, beleza? E agora, simplesmente, tem que conferir isso, tá, pessoal? Muito importante conferir. Vou aqui em My Flight Plan. Então, justamente aqui na página, vamos tirar as descontinuidades, tá? Eu tenho aqui no meu MCD-1 um probleminha bem chato, tá? Que, na verdade, ele está se confundindo aqui com as teclas, tá, pessoal? Às vezes acontece, às vezes não acontece, mas na segunda quinzena de janeiro, agora a partir do dia 15, vai sair um mega update para esse avião, tá? É o SP-1, exatamente, reunindo vários erros aí que tem a aeronave, né? É normal, uma aeronave, por mais que tenha sido muito testada, ela pode conter erros, né, pessoal? Então, o que que acontece? Aqui, por exemplo, eu clico aqui, ele pega negos tranquilo, tá, pessoal? Mas se eu clico aqui em Usito, não acontece nada, tá? E esse é um grande problema, porque não acontece nada e você não consegue tirar a rota descontinuada, né? A verdade é essa. Então, olha só, você vai digitar aqui Usito, tá, pessoal? Usito, e vai jogar aqui. Reparem só que eu consigo, mas não é disso, eu vou repetir aqui para vocês verem. Por quê? Quando eu clico aqui em Usito, não acontece nada, certo? É acontecer exatamente quando eu clico em negos. Ó, negos agora não aconteceu, eu vou voltar aqui, por quê? Justamente por causa desse bug aqui, tá vendo? O nego está aqui, eu consegui copiar ele, tá? Eu vou dar um clear aqui, dar um delete nele aqui, beleza? Show de bola. Mas Usito eu não consigo. Então, o que que eu faço? Já que eu não consigo copiar ele, ó, ele até parece SBCT aqui depois. Eu venho e digito ele, ó, Usito. Isso está acontecendo sempre, tá, pessoal? Então, quer dizer, uma vez que você bota Usito, ele entende que você copiou ele e jogou ele aqui para cima. Eu ativo, espero ele processar, e aí sim, agora a gente já tem aqui o plano de voo. Beleza? Uma vez que a gente faz isso, a gente pode botar aqui em Map. Beleza, show de bola, está tudo certinho aqui, eu vou botar aqui em Map também. Vou ligar aqui o meu Weather, para a gente poder estar acompanhando. Eu não ligo o Terrain, porque o meu computador não aguenta processar a informação de scan aqui de terreno, tá? Ele fica muito lento, tá? Eu perco aqui quase 4 FPS com isso aqui, tá, pessoal? Mas é bem bacana, ele scaninha todo o terreno mesmo, e é um scan perfeito do terreno mesmo, tá, pessoal? Beleza? Show de bola? Uma vez feito isso, a gente vai clicar aqui em Performance. Agora a gente vai colocar algumas performances aqui, e primeiramente a Inicial. A Inicial, geralmente o pessoal não toca nessas informações aqui, tá? É o Climb 290, o Cruise Point 78, o Mach, e a Decent 29077, tá vendo? Beleza? Show de bola? Mas a gente pode trocar essas informações se a gente quer. Mas, eu vou clicar aqui em Next Page, vamos ver o que tem na próxima página. Isso, aqui a gente vai com o combustível reserva, tá? Geralmente são 2.500 quilos que ele coloca para essa aeronave, eu vou colocar a mesma coisa. Vou passar para a próxima página. Isso, exatamente isso. E agora sim, vou colocar o meu Cruzeiro, o meu 270. Então, vamos lá botar aqui 27.000. Tem que colocar 27.000 mesmo, tá, pessoal? Isso, 27.000. Confirmamos, tá? Confirmamos aqui o Init, beleza? E agora, novamente, vamos em Performance. Justamente para aqui, fazer a Performance de Take Off. O que a gente vai fazer no Take Off? Tá aqui, a Pro da Pista 333, tá? Então, eu já vim aqui em Heading, cadê o meu Heading? Tá aqui, cadê, cadê você? Vamos aqui em Heading, vamos colocar 333. Olha aí, 333. Beleza, show de bola. Ok? 23 graus, sentido. Tudo aqui certinho, bonito. Eu não preciso preencher nada disso aqui. Tá, pessoal? Vamos dar o Next Page. Isso, Flaps. Eu vou decolar com o Flaps 2 hoje, tá? Temos pista grande aqui. Flaps 2. Tá? E eu vou dar o Next Page, justamente para calcular as minhas VRs. Tá, pessoal? Aqui é a parte mais complexa. Por quê? Você vai ter que ver aqui, ó. Take Off Weight. Tá? O peso de decolagem. Estamos com 35.000 kg. Tá? Vamos botar 36.000, tá? Sempre precisa arredondar para cima. Para cima, tá? Vamos aqui. A gente vai decolar com o Flaps 2 com 36.000, tá? Então tá aqui, olha. 36.000, Flaps 2, tá? Tá aqui, ó. 118. Vamos lá, vamos preencher isso aqui. 118. Depois o VR, 122. Depois o V2, 127. Isso. E o meu VFS 1.79, tá? O VFS é a velocidade de subida, né? Tá, pessoal? O meu Take Off Pitch vai ser de 11 graus, tá? A inclinação do Take Off Pitch, tá? O que é isso? É isso aqui, tá? A gente vai voar mais ou menos por aqui, ó. Um pouquinho acima do 10. Tá, pessoal? Beleza? Show de bola? Ah, mas não calcula automático? Não, porque no avião real não calcula automático. Então por isso você tem que calcular. A gente pode aqui também continuar com o Climb, com o Cruise, com o Descent e tudo mais. Mas isso aqui a gente vai fazer durante o voo, tá, pessoal? Beleza? Tá fácil? Reparem que agora a gente já tem todo o nosso path de subida, tá? Se eu tirar aqui o zoom, tá? O zoom você tira aqui. A gente pode já ver lá, ó. Todo o nosso mapinha de subida e descida, tá? E, obviamente, uma vez que a gente precise estabilizar aí pra fazer uma espera a nossa subida novamente. De go around, tá, pessoal? Beleza? Cara, esse avião é genial. É genial, tá? Vamos aqui. Auto-Break RTO. Beleza? Olha, muito importante. Electric Pump Air Off. Beleza? Vamos ligar o Red Beacon porque a gente já vai acionar, ok? Vou aqui fechar a minha portinha lá. Minha janela também. Vou fechar ela aqui. Tá ela aqui fechando. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui trocar para FMS. Vamos subir na velocidade manual. Tá vendo? O meu speed aqui tem manual e FMS. Vamos colocar na parte manual. Tá? Manual, a velocidade de FS, tá? 1.79 VFS. 1.79 a gente vai colocar lá. Vamos lá. Reduz, reduz. 1.79. Isso. Porque vai ser a nossa velocidade limite pra gente poder fazer todos os procedimentos. Tá bom, pessoal? A pro da pista já foi acertada. Tudo bem bacana. A dinâmica desse avião, ele é bem diferente do Boeing, tá, pessoal? Do Airbus também, tá? Ele tem uma dinâmica própria bem diferente. Bem, uma vez que a gente faz isso aqui, a gente já pode ligar, tá? Eu gosto de fazer isso. Está o NAV e o VNAV, tá? A gente já coloca aqui. Eles dois estão aqui. Tá, pessoal? Muito importante. O que é isso aqui? Essa setinha significa que o comando está ativo para esse lado aqui. Ou seja, para o piloto. Eu posso passar para o copiloto também. Mas, enfim, eu não vou fazer isso agora. A gente pode fazer isso em outro voo, tá? E eu estou aí para fazer com o voo com o comandante Luiz, que ele é o comandante dessa aeronave. Também responsável por treinamento da galera lá na Azul dessa aeronave, tá? Enfim, um grande abraço para ele aí, Luiz. Fica na paz. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bem, pessoal. Rig Beacon, então, tá? Vocês vão chamar o nosso pushback. Ela tem o pushback default, tá, pessoal? Mas eu gosto de usar o better pushback. A aeronave vai aqui tranquilamente. Para isso, os motores nessa aeronave é muito simples. Você vem aqui. Primeiro, vamos acionar o motor número 2. A gente clica, tira essa capinha para fora. Checa se a posição está no alto aqui. E vamos dar o start. Espera um pouquinho. Vai acompanhando aqui. Eu ainda não liguei o meu limpador de para-brisa, tá? Porque é extremamente gasta, muita bateria. Eu vou aproveitar aqui justamente para ligar o FMS também aqui no meu copiloto. Deixa eu ligar o weather aqui. Ah, já está ligado. Já já tinha colocado. Beleza, vamos fazer agora o procedimento no motor 1. Start. Muito importante, acabei não falando aqui, ligar a electric pump A, tá? Fica ligado nisso aqui. É muito importante ligar a electric pump A, senão o avião não liga, tá? Fica a dica. Vamos lá. Praticamente já aí na taxiway. Então vamos aqui acompanhar aqui a nossa direita, o Jorge dando autorização para a gente taxiar, tá? Muito importante acertar o trim. Vamos aqui novamente nessa referência, tá? A gente vai decolar com o Flaps 2, ok? Estamos com 35 mil quilos, tá pessoal? 35, 36 mil quilos. Flaps 2, tá? O nosso Mac está em quanto? 13. Se lembra lá do 13? Então a gente vai decolar com 0.2 Mac, tá? 2 Up, perdão. 0.2 Up, ok? Eu fiz um promédio aqui, tá pessoal? 0.2 Up, tá? Simplesmente aqui vamos no trim. 0.2. Está aqui. Já está aqui setado, tá pessoal? Beleza, uma vez que o Park Break está set, o Jorge já deu autorização para a gente de liga a PU. Liga a luz de táxi, tá? Eu vou preferir ligar a Nose Light e vamos que vamos. Vamos setar nosso Flaps para a posição número 2. A gente pode, né? Flaps 2. Eu já vou ligar o All Light Zone aqui, tá pessoal? All Light Zone. Inclusive a minha estroboscópica, tá? Vamos aqui dar uma conferida como está o tráfego. Eu acho que não vem nada, não vem nada. Tá pessoal? Não tem nada aqui desse lado. Vamos dar um aqui. Olhando o Left aqui também não tem nenhum avião na pista, beleza? Tá? Vamos aqui ligar o nosso T-Cast. Deixa eu ligar o nosso T-Cast aqui. Isso, show de bola. Ligou? Não, agora ligou. Isso, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui dentro eu também tenho que colocar T-Cast. Exatamente isso para poder mostrar. Olha, tem um tráfego aqui. Ele mostra todo o tráfego que está aí do World Traffic, tá? Isso é muito importante. É, vamos ligar aqui o nosso Auto Throttle. E vamos ligar também o nosso Toga, tá? O Toga a gente liga aqui, tá? Apertando esse botão. Ou então, com uma tecla de atalho aqui, tá? Tem um botão invisível aqui. Você clica. E olha, já bota aqui Toga. Ele vai marcar Roll and Take Off, tá, pessoal? Ou seja, ele vai fazer esses dois procedimentos aí. 3-3-3 aí. Show de bola. Uma vez alinhado, tudo certinho. Vamos aqui. Quarentão de motor. Isso é o problema da minha camerazinha, que ninguém merece. Isso, estabilizado. Beleza. A gente vai acelerar agora até 50. Isso, para ele ganhar velocidade. Beleza. Show de bola aí agora até 70. E uma vez que ele chega a 70, ele já ativa o Toga automaticamente. E reparem só que coisa interessante. Vamos lá. Fiquem ligados aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro check. 80 knots. 80 knots. Check it. Posição Hold. Beleza. Show de bola. Reparem um cronômetro aqui, tá, pessoal? V1. VR. VR. V2. V2. Beleza. Olha aí. O nosso cronômetro sozinho, ele funciona para marcar a hora do voo. Estamos aí fazendo um climb de 11, mais ou menos. Positive rate to get up. Cara, esse avião é muito Florida, cara. Quem fala que ele é ruim, porra, cara, é porque não entende nada. E ainda está falando besteira. É melhor ficar quieto. Tá, vamos aqui, mantendo 11. Vamos desligar aqui o nosso Wipers. Beleza. Mantendo aqui direitinho. E agora eu vou ligar meu autopilot. Só clicar aqui. Isso. Show de bola. Ele vai manter o UFS aqui agora melhor. Reparem só, pessoal. Olha o manche da aeronave. Olha o manche da aeronave. Reparem aí. Tá. Olha que detalhe incrível. É a primeira aeronave que eu vejo que o manche realmente funciona. Tá. Só para você ter ideia. Beleza, pessoal? É, exatamente isso. SSG aí bombando. Vamos trocar aqui nossa speed para FMS agora. Isso. Eu acabei deixando até aqui em hectopascal. Mas era o certo era colocar em milibar. E o certo era trocar para hectopascal. Aí eu vou fazer isso agora. 1016 era o nosso altímetro lá. Beleza. Tudo certinho. Show de bola. Agora a aeronave começa a acelerar até 225. Flaps up. Até aqui a bolinha indicando onde eu deveria tirar o flap, mas não importa. Eu vou tirar aqui antes um pouco. Ligar meu óculos de sol aqui, porque está muito forte esse sol aqui. Beleza. Show de bola. Vamos agora subir para o nosso nível de voo. E para fazer isso eu vou apertar aqui o meu V-NEV. Vamos lá. 2, 7, 0. Isso. Beleza. Show de bola. Reparem como funciona bem a aeronave. Reparem que ela não está subindo tanto para justamente poder encostar aqui no coisa. Acima de 10 mil pés. Beleza. Show de bola. Fastenbelts off. Dandelights off. E nose lights off. Vamos deixar a side lights ligada, porque é assim que funciona. Tá, pessoal? E o estéreo aqui justamente a gente vai por off. Ou seja, agora a comissária pode entrar aí na cabine e fazer o serviço de bordo e outras coisas, tá? Olha, executando a curva agora para a próxima, para o próximo waypoint, né? Que é o Top of Climb. Tá praticamente aí alguns minutos só. Deixa eu trazer aqui para vocês poderem ver melhor. Olha, 9.8.8 milhas. Nautilus 1853 Zulu. Tá? Falta aí dois minutos praticamente para chegarmos ao nosso Climb. Está um pouquinho turbulento, mas nada que comprometa aí a segurança do voo. Tá, pessoal? Finalmente chegando ao cruzeiro aí, pessoal. Exatamente isso. É. Olha, repare aqui que eu fiz uma modificaçãozinha. Está vendo? 0.75. Era 0.78. Eu vim aqui nessa página de performance, tá? Exatamente aqui em cruise. Tá? E troquei aqui 0.75. Coloquei lá e paf. Entendeu? Automaticamente figurou no meu piloto automático, né? Velocidade de FMS 0.75. Por quê? A CTT hoje estava acima da velocidade permitida. Justamente por causa da nossa altitude que a gente está fazendo o cruzeiro. A gente está muito baixo, né? Ou seja, está em uma altitude muito baixa para ter tanta velocidade mágica. Tá, pessoal? Então foi 75 aí que eu escolhi. Olha, repare que a gente está recebendo 30 nós de vento de través, tá? E o cruzeiro foi feito aí mais ou menos em 13, 14 minutos. Foi muito rápido. Tá, pessoal? O que eu fiz aqui também por causa da turbulência, eu liguei o Fasten Belt para ON e o Sterilite para ON também porque, cara, é justamente porque está chacoalhando bastante. Tá? Agora está até estabilizando. Se continuar estabilizado, eu vou e desligo. Tá? Mas estava chacoalhando muito. Por isso eu fiz esse procedimento, tá? Bem, pessoal. Eu vou já trazer aí na aproximação o que a gente já pode fazer aqui para adiantar o processo. Faltam só 64 milhas para o nosso Top of Daysets. Tá? Só 64 milhas. Reparem só. Tá vendo? Daqui a 19.06, daqui a 8 minutos a gente está passando lá. Descendo já. E o que eu vou fazer é simplesmente aqui colocar para 1,00, tá? Vamos aqui, 1,00. E automaticamente a descida é feita de maneira aí automática pelo próprio piloto automático, tá? Olha aí, 1,00. Olha, está bem mais tranquilo agora. Reparem que ele está carregando outro clima. Então eu vou realmente liberar aqui para a gente poder finalizar. Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aí pessoal, iniciamos nossa descida, tá? Justamente aí para o próximo waypoint que é o Zito. Ah, exatamente, olha só, estamos pegando um pouco de turbulência aqui. É, o voo não foi tão fácil assim, a gente vai colocar o autobreak na nossa posição médio, tá pessoal? Porque dá pra frenar, essa aeronave ela desacelera muito rápido, tá? Tem que ficar ligado nisso aqui. Tá bem bacana, tá realmente aí show de bola, o voo tá tudo tranquilinho, tá? Tirando essa pequena turbulência, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos takes que a gente fez. E bora continuar, quando a gente tiver 10 mil pés a gente já traz de volta. Tudo bem, vamos vir aqui em performance, landing. Ah, olha só. É, o pouso, o peso para pouso tá aproximadamente 34, vamos botar 34 mil quilos, tá? É, o nosso approach vai ter flaps 2 e nosso landing flap vai ser full, tá pessoal? Não temos gelo na pista e vai ser mais ou menos isso, 34 mil quilos, tá? Vamos agora aqui na página número 2, perdão, no next, tá? E agora vamos preencher nosso V-Ref. O nosso V-Ref a gente vai pegar aqui na página de landing. A gente vê aqui um flaps full, 6, né? E 34 mil quilos era o nosso peso, tá? Então a gente vai ter um V-Ref de 111, tá? Vamos botar aqui 111, beleza? Show de bola. O nosso VAP a gente vai deixar em branco por enquanto. 1,27 é o nosso VAC, 1,27. Isso, e o nosso VFS de 1,72, 1,72, tá pessoal? Beleza, VAP, aqui tá pessoal? É a nossa V-Ref mais a correção de vento, tá? Ou seja, se a gente estiver de frente é mais 5 e daí vai, né? Beleza? Show de bola. Agora a gente faz isso. Simplesmente a gente abre aqui a informação, né? Vamos ver aqui como é que tá lá. Em Congonhas, tá? Deixa eu ver aqui, Congonhas, detalhes. O nosso vento é 3,10, a 7. Então seria o nosso VAP de 118, tá pessoal? Só pra ficar aí, né? Deixa eu ver aqui se é isso. Exatamente é isso, mas a correção do vento, tá? Beleza, pessoal? 118, então é o nosso VAP. E aqui a gente já pode voltar pro nosso Flight Plan. Reparem que aqui em Osito, pessoal, a gente tem que passar a Fly Level 6300 above, tá? Então quer dizer, ele tá trabalhando aqui, fazendo os cálculos justamente pra gente passar a essa altitude lá, certo? Acima dessa altitude, tá pessoal? E obviamente aqui, em 5 milhas náuticas, ele vai mais ou menos equalizar isso. Olha, já tá fazendo a curva. Ele faz um pouquinho antes mesmo. A gente já tá indo pra Nade. Olha aí, Nade já tá indo direitinho lá. Ficar de olho aqui na desaceleração. Agora a gente vai começar a tomar o vento mais de frente. Deixa eu botar aqui em Flight Plan. Exatamente isso. A gente já tá aí a 12 milhas do aeroporto, tá? Eu vou até aumentar minha intensidade aqui do meu Speed Brake. Vamos colocar aqui a velocidade para a gente não chegar muito aqui, ó. Vou até colocar aqui. Mais ou menos 210. Lens lights on aqui. Beleza, Flaps 1. Pra frenar a aeronave mesmo. 215 a gente já pode aplicar o Flaps 2. Olha aí, ó. Beleza, Flaps 2. Aqui, ó, agora eu já vou aliviando o meu Speed Brake. Isso, vamos pra 180. Beleza, se a gente quiser fazer um Drag maior, a gente pode já até o nosso 3 de pouso. Gear Down. Isso, agora cai bastante, reparem só. E agora, justamente, meu Speed Brake eu já vou colocar na posição OFF. E vou armar ele, ok? Aqui, Auto Speed Brake. Beleza, tudo show de bola. Flaps 3. Estamos aí alinhados com a nossa pista. Apenas aí, 6 milhas para a nossa pista. Beleza, show de bola. Aqui eu vou desligar meu Auto Pilot, tá, pessoal? É só clicar duas vezes nele e meu Auto Throttle também, tá? Que eu gosto de levar a aeronave na mão. Deixa eu desligar aqui o Auto Throttle. Beleza. Motor aqui em idle. Flaps full. Vamos ver aqui por fora rapidinho. Reparem que a gente já está na fila ali, ó. O pessoal já querendo engolir a gente. Fazendo pequenas correções aqui para pegar o Glide novamente aqui, ó. Deixa eu trazer. Tomar que o catrapo não seja tão bizarro, né? Vamos lá, porque eu também não estou acostumado a pousar com essa aeronave ainda. O cara já dando desculpa é complicado, né? Parcador médio. Beleza, estamos aí no path certinho. Minimals. O avião táxiando ali, né? Eu chego um pouquinho antes aqui, tá, pessoal? Para mais baixo por causa do flare. Apera aí, show de bola. Aplicando o reverso. Reparem como essa aeronave, ela perde velocidade rápida. 70. Beleza. Reverso off. Flaps up. O spoiler, ele já volta para a posição normal, tá vendo? Uma vez que a gente pousa. Tá, vamos livrar aqui nessa próxima taxa-way aqui. Eu vou dar um parking brake set aqui, beleza? Vamos fazer alguns procedimentos aqui. Anandes lights aqui, justamente a posição off. Strobo lights off. Aqui, justamente, eu vou deixar só a nose agora. Beleza? Aqui tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Tá tudo recolhido. E o rádio, justamente, aqui, o rádio, justamente, a gente bota o stand-by. Tá, pessoal? Deixa eu desativar o T-Cars aqui também. Isso, a gente não precisa mais ter ele. Olha, pessoal, que é bem interessante, né? Justamente, a movimentação no aeroporto dos aviões aí, estacionados aí no gate. Tem várias pinturas, né? Por mais que não estejam atualizadas. Tem um aqui decolando, tem um outro lá pousando. Tá, tem um taxiando aqui na espera. Tá vendo? Parece que tá no ponto de espera. Ele é bem interessante. Esse plugin, ele não tira nenhum FPS, tá? Praticamente, aí, se você tiver, notar uma diferença é mínimo. Olha, o decolando aqui, né? Olha só. O Thunder Star Alliance, né? E aí, beleza. Parking Break Set. Vamos ver se a gente já tem APU. É só vir aqui na Sistemas, Partes Elétricas. APU já está disponível. Show de bola. Beleza. Então, a gente já pode vir aqui e desligar os motores sem problema. É só girar para a stop. E aqui, mesma coisa. É só girar para a stop. Beleza, pessoal? Bem fácil. Ó, o nosso Auto Brake já está aí. Porque a gente está com o Parking Break Motores Off. Bem, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí. Tá, pessoal? Dá joinha. Dá joinha. Comenta nas redes sociais. Isso aí foi um voo um pouco meio que resumido. Mas com o intuito aí de mostrar as principais características da aeronave. Desculpa até pelo vídeo longo, mas não tinha como ser de outro jeito. Tá? O Embraer da SSG, temos aí dois packs dele vendendo na Store. O pack dele é 195 puro e do 170 puro. Cada um custa 45 ou 46 dólares, uma coisa assim. E se você compra os dois juntos, vai por 64 dólares. Só tem um pack aí. É uma aeronave que realmente sei o trabalho que deu para fazer. O desenvolvedor, o Ricardo, sempre está aí em contato. Ele é uma pessoa muito atenciosa. Queria muito agradecer, não só ao Ricardo, mas toda a equipe da SSG. E também ao comandante Luiz, tá? Que aí o chefe aí praticamente treina a galera lá na Azul. É, nos simuladores da Azul, no treinamento da Embraer. Pô, ele me deu praticamente aqui, me fez entender essa aeronave de uma maneira maravilhosa. Ele vai participar provavelmente de um vídeo nosso aqui, mas ele está voando muito agora. Então quer dizer, está meio enrolado. Mas assim que der, eu já trago ele, tá pessoal? E realmente, a todos os envolvidos nesse projeto. Esse projeto traz essa aeronave maravilhosa para a gente. Muita gente fala mal dela sem nem entender, entendeu? Fica falando besteira aí. E verdade que ela foi muito, tanto o modelo 170 quanto o 195, são extremamente bem projetados. E com relação ao X-Craft também, que é a concorrente dela. Cara, você não leva mal não. Aquele avião é só bonito, porque realmente não simula nada, tá pessoal? Então, é mais ou menos isso. Valeu galera, um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Olha aí, outro avião. Que avião é esse aqui? Olha aí. É a da Vianca, é a da Vianca. Olha, está chegando aí. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso.